Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como você está hoje? Tudo bem? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar de um daqueles assuntos que não alegra muito, né? Na verdade, entristece um bocado alguns, mas que no final pode ser o melhor se a gente pensar direito. Eu falo de Prince of Persia, Sands of Time Remake, o consagrado título da Ubisoft que agora está em um projeto de repaginação, né? E que foi adiado pela segunda vez. Aparentemente, agora não tem mais data para chegar. Pô, Kalil, o que pode ser bom nisso aí? Pois bem, fica até o final do vídeo e a gente vai trocar essa ideia. Bom, pessoal, como eu falei para vocês e como muita gente já sabe, né? Não faz muito tempo que a Ubisoft anunciou o seu primeiro projeto de remake. Pelo menos, até onde eu sei, foi o primeiro a ser anunciado mesmo, né? E o alvo foi Prince of Persia, a franquia mais esquecida pela empresa. Desde 2011, né? Caso eu esteja enganado aí, é que a gente não via a cara da franquia. E a volta dela era algo muito, tipo, muito desejado mesmo pelos fãs. Aliás, Prince, né? Foi o pai de Assassin's Creed. Sem ele, Assassin's nem existiria. Anunciaram o remake e a primeira vez, né? Que mostraram o conteúdo foi um desastre. Aliás, é esse que você está vendo aí ao fundo, né? Rolar. O anúncio foi motivo de chacota em muitas mídias e desespero para a gente que é fã. Pô, a gente fica anos, né? Sem um conteúdo novo. E quando resolvem voltar, ao invés de ser um AAA, né? Feito pela sede da empresa, com carinho, atenção e amor. Meteram para dois estúdios pequeninos essa tamanha responsabilidade. O resultado foi, né? Algo não tão primoroso quanto a franquia merecia. O trailer mostrava um monte de coisas. O Ctrl-C, Ctrl-V de personagens ao fundo da tela. Uma qualidade muito, muito abaixo da esperada. E aí, deu ruim, né? Todo mundo meteu o pau, mano. Por algum tempo, não ouvimos mais falar nisso. Até que, ainda neste ano de 2022, a Ubisoft revelou que o projeto que era originalmente, né? Produzido na Ubisoft Pune e na Mumbai, seria redirecionado para Montreal. Ou seja, para o estúdio sede da Ubisoft, que possui mais mão de obra, galera muito mais experiente e tal. Velho, eu particularmente, galera, eu vibrei. Porque agora sim, a chance desse remake, né? Ser o que a gente realmente precisava, meu, existia. Não que os dois estúdios menores eram incapazes, não tinham condições. Não, nada disso, mano. Mas a questão é crua e nua. Meu, se você tem um projeto na mão de um lugar que tem menos mão de obra, ele vai sair de um jeito. Se você coloca ele num lugar que está lotado de gente para trabalhar em cima, é óbvio que o resultado vai ser muito superior, né? Então, por isso sim, eu fiquei muito feliz. Se a Ubisoft fizer um remake com o mesmo carinho, né? Ou parecido com o que a Capcom teve com o Resident Evil 2 Remake, por exemplo. Irmão, a gente está feito. Se vai acontecer ou não, ninguém sabe, né? Mas mão de obra agora, os caras têm. E a gente que é fã, sempre torce para o bem, né? Então, vamos torcer aí. Bom, depois de tudo isso, agora surgiu um novo capítulo da novela sobre o remake de Prince, galera. Grandes varejistas estão removendo o game das lojas virtuais e não estão mais aceitando as pré-vendas. O usuário do Twitter, Wario64, postou o seguinte, abre aspas. Ouvi que a GameStop não espera mais que Prince of Persia The Sands of Time Remake seja lançado e são instruídos a informar as pessoas que o encomendaram saber que ele não chegará. O site também diz que não vai estar disponível e as listagens parecem estar sendo removidas. Fecha aspas. Até onde se sabe, pessoal, a Ubisoft se pronunciou a respeito disso e enviou um comunicado oficial para o IGN americano dizendo o seguinte, abre aspas. O desenvolvimento de Prince of Persia The Sands of Time Remake agora será liderado pela Ubisoft Montreal. Estamos orgulhosos do trabalho realizado pela Pune e Mumbai e a Ubisoft Montreal se beneficiará dos seus aprendizados, pois a nova equipe continuará o trabalho para entregar um grande remake. Como consequência, não estamos mais visando o lançamento no ano fiscal de 2023 e o jogo foi removido da lista. Se os jogadores desejarem cancelar a sua pré-encomenda, pré-compra, eles serão convidados a entrar em contato com o revendedor. Eles serão atualizados sobre o projeto à medida que o desenvolvimento for caminhado, for caminhando, fecha aspas. Pessoal, então já era. Não existe mais uma data, um período, uma janela para a chegada de Príncipe da Persia Remake. Ao menos, isso é oficial agora e só nos resta esperar e torcer para que em 2023 a gente tenha, em algum momento, uma atualização a respeito. É ruim? É. É frustrante? Sim. Mas por que eu citei no início que isso também é algo muito bom? Galera, você até já sabe, né? Qualidade, mano. Estamos com vários motores gráficos novos no mercado, focados para a nova geração de consoles. A Ubi revelou recentemente um novo motor também e novas ferramentas para o melhor desenvolvimento dos seus jogos. E se tudo isso for usado, tendo o elemento tempo como parceiro, a ideia, pelo menos, é que entreguem algo muito bom. A gente sabe que, normalmente, os games da Ubisoft vêm acompanhados de problemas diversos, bugs, erros, muitas das vezes até gravíssimos, como foi o caso da perda de save em Valhalla recentemente. Mas até agora, nós não vimos nenhum jogo dos caras novo, né? Com a tecnologia das quais tem disponíveis nas mãos hoje. Vamos ter uma noção de qualidade de produto da Ubisoft agora para a nova geração, quando o primeiro deles for mostrado e a gente conseguir jogar. Até lá, eu estou botando fé na qualidade do Avatar, Assassin's Creed Infinity, Splinter Cell Remake, né? Que são projetos que vão usar os motores novos. E se cada um deles forem produzidos com tempo, a chance de sair algo decente é maior. Por esse motivo que eu, fã de Prince of Persia, estou em paz para esperar mais um pouquinho, pessoal. Já espero aí há uma década, né? Qualquer título aí. Então, eu acho que eu consigo esperar mais um pouco, né? Essa é a minha visão. Essa é a minha opinião sobre isso tudo, tá? Mas agora me diga você, o que você pensa a respeito disso, meu? Independente do que você pensa, você já deixou o like nesse vídeo? Não, né, vacilão? Então vai lá, antes que a azareia do tempo te pega aí, ó. Mano, na moral, dá essa força, deixa o seu like e não esquece de marcar o sininho também, caso já seja inscrito e tenha esquecido. Fica o convite também para a galera que ainda não conhece, o canal está caindo aqui de gaiato, se inscrever. Pessoal, tudo bem para você esperar um pouco mais, né? Para receber algo mais primoroso? Ou vocês acham que pelo tamanho da empresa, eles têm braços suficientes para produzir isso rápido e que deveriam agilizar o negócio para entregar o quanto antes? Comenta aí e não meça esforços, meu. Eu quero saber o seu pensamento a respeito disso tudo, beleza? Você é fã de Prince of Persia? Não é? Fala aí, beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!